RH estratégico de A a Z. Jornada do colaborador é o tema da letra J. Então vem comigo entender por que ele é estratégico pra você. Jornada do colaborador é um tema que vem se popularizando. É um subsistema, a gente pode chamar assim já de RH, que está olhando todo o ciclo de vida do colaborador dentro de uma empresa. E apesar de a gente chamar de colaborador, essa jornada ela inicia até mesmo antes da pessoa entrar na empresa. Então quando a pessoa está ali em contato com a sua marca, e pode ser que não seja ainda nem como marca empregadora, a marca da sua empresa mesmo, o produto ou o serviço, ela já está sendo impactada de alguma forma. Então é desde esse momento em que ela passa a ter conhecimento do seu produto, serviço como consumidor, como cliente, ou como uma audiência, e ela pode participar de um processo seletivo, virar um candidato da sua empresa, e depois sendo admitido todo o período que ela passa dentro da sua empresa, até o momento de uma saída. Porque a gente sabe que todo mundo tem um ciclo de vida dentro de uma organização. Então a jornada geralmente ela é muito vista, atrelada junto com a experiência do colaborador. Mas eu gosto de pensar em jornada extrapolando um pouquinho esse conceito, de uma forma um pouco mais estratégica. Então jornada a gente está partindo do princípio que são todos os pontos de contato, ou seja, toda a trajetória, a vivência da pessoa dentro da sua empresa. Isso vai passar por fases diferentes. Então se a pessoa acabou de ser contratada, tem a fase da integração, do onboarding, depois a gente fala que a pessoa vai ser avaliada, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser promovida, vai crescer dentro da sua empresa, até chegar ali o momento em que ela vai ser desligada. Ou ela vai pedir demissão, ou ela vai ser demitida, ou se aposentou, enfim. Todo mundo tem também aí o seu ponto de saída. Se a gente continuar extrapolando esse conceito, e pensar que a gente poderia ter uma comunidade, né, aluminaia, ou seja, ex-colaboradores que mantêm ainda contato com a sua empresa, essa jornada fica um pouco, né, mais estendida do que aquela convenção que a gente tem, que é desde o momento de entrada até a saída do colaborador da empresa. Bom, mas vamos pensar a jornada aqui de uma forma estratégica, então. O que eu acho que é importante? Quando a gente desenha a jornada do colaborador, a gente está olhando para os pontos de contato. E ponto de contato, o que que tende a ser? Como que o colaborador, né, vai interagir, vai ter a experiência com o seu espaço físico, seja ele o escritório, ou seja ele o espaço virtual, quando ele está trabalhando de uma forma remota, tão comum nos dias de hoje. Ou, quando a gente fala assim, poxa, o momento em que o colaborador tem contato com seus benefícios, então, quando ele vai usar, se isso se adequa ou não, né, a realidade dele, as necessidades dele, isso tudo são os pontos de contato da jornada. Mas também tem aqui uma parte muito importante, que é o contato do colaborador com o seu líder. Que qualidade tem, né, essa experiência, essa jornada, seja no momento de feedback, no momento de estabelecer desafios, metas. Então, tudo isso faz parte, né, dessa experiência, dessa jornada. Mas na perspectiva que eu quero trazer aqui para você hoje, para a gente ter um novo olhar de jornada, eu gosto de pensar muito assim, o que que a gente tem para oferecer para um colaborador, para um profissional, quando ele entra na nossa empresa? O que a gente espera dessa relação, que é uma relação comercial? A pessoa, ela aceitou prestar um serviço para você, em troca de uma remuneração, um salário e benefícios. O que a gente pode esperar? A gente pode entender, por exemplo, que os desafios da organização são desafios crescentes, e que, para a gente, é muito importante ter as pessoas certas com uma identificação com a cultura da empresa, mas que essas pessoas possam crescer junto com a empresa à medida dos desafios. Então, pense sempre para ter uma forma, um olhar mais estratégico para a jornada, pense a jornada extrapolando a experiência nesses pontos de contato. Uma jornada de que você quer desenhar uma proposta de valor para que as pessoas possam entrar na sua empresa e crescer com esses desafios. Então, que tipo de estrutura você vai fornecer para desenvolvimento, para a pessoa poder ter desafios de uma forma recorrente e constante, que ela se sinta motivada e com vontade de ficar. Quem já me segue aqui há um tempo, sabe que eu gosto muito da Peri Macor, que hoje é uma consultora, mas que foi, por muito tempo, o VP de RH do Netflix. E ela fala, não adianta a gente pensar em experiência, olhando se a pessoa vai poder, tem ali um freezer de cerveja na empresa, se ela vai jogar ping-pong, videogame na empresa. Isso tudo são periféricos, né? Não é isso que faz uma pessoa ter uma jornada, uma experiência bacana e querer ficar na sua empresa. O que faz uma pessoa querer ficar e trabalhar por muito tempo no mesmo lugar é ela ser desafiada constantemente, ela saber que ela trabalha com um grupo muito bom, né, de profissionais, que ela quer estar perto, que ela sabe que se ela for para outro lugar, ela não vai ter um contato tão rico assim com outros pares, líderes, com produtos interessantes, com serviços interessantes da empresa. Então, quando a gente pensar a jornada, eu faço esse convite mais estratégico. Extrapole os momentos de experiência e pense. Como você quer que os profissionais interajam com a sua empresa? Que tipo de crescimento você pode vislumbrar? Que tipo de desafios, que qualidade de pares, de colaboradores você pode proporcionar para essas pessoas para que essa jornada, ela possa ser a mais longa possível, mas com a maior qualidade possível também. Que elas queiram, de fato, ficar na sua empresa porque é uma relação ganha-ganha. A sua empresa está mantendo um bom profissional, mas também esse profissional ou essa profissional está crescendo e se desenvolvendo constantemente com os desafios que vocês são capazes de oferecer para ela. Esse foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Se você perdeu os outros termos, as outras letras que a gente tratou aqui, acesse agora a nossa playlist. Fique em dia. Assine também o canal, acione o sininho para você ser avisado quando a gente lançar o vídeo da letra K. Até lá! SAUTE Transformation Insights Transformation Insights Transformation Insights Transformation Insights